Saudade do som da viola e das melodias que vêm do sertão Cantar em volta da fogueira, madrugada inteira, Guaranha e Modão Modão do Tião, Carreira e Partinho, Craveiro e Cravinho, Felipe e Falcão Ê saudade, Ê mundão, Ê saudade do modão O som que se faz hoje em dia, traz muita alegria e alguma emoção Moçada de muito talento, muito argumento, muita agitação Respeito o som da atualidade, mas sinto saudade do som do sertão Eu não quero ser pretencioso, é que é bem mais gostoso escutar o modão Cercado de amigos e amigas, cantando as cantigas do tempo dos pais Aquele modão que arrepia, que hoje em dia não se ouve mais Modão do milionário e Zé Rico, Tinoco e Tunico, Chororó e Chidão Ê saudade, Ê mundão, Ê saudade do modão O som que se faz hoje em dia, traz muita alegria e alguma emoção Moçada de muito talento, muito argumento, muita agitação Respeito o som da atualidade, mas sinto saudade do som do sertão Eu não quero ser pretencioso, é que é bem mais gostoso escutar o modão Ê saudade, Ê mundão, Ê saudade do modão Eu não quero ser pretencioso, é que é bem mais gostoso escutar o modão Uma casinha construída ao pé da serra Feita de vara e amarrada, feita de vara e amarrada de cipó Suas paredes preenchidas, amassa-feira Pra evitar o frio, a chuva e o sol O carro velho e seus cocões de arroeira E canta triste quando o sol bem desce a serra Uma cabocla cheirosa, meiga e bonita Tem feita a vida que o sertanejo leva Mas na cidade ele é chamado de caipira Porque é simples, fala errado e anda feio Porém esquecem que o pão de cada dia É sertanejo, foi de lá que ele veio A pele fina vermelhada da cabocla É acordada pelo sol lá do sertão No rosto lindo e nos lábios bem corados Com a retoque de rouge ou de batom O sertanejo vai a mata e arma a rede Põe sobre o peito uma viola e passa o tempo Água limpa do riacho mata a sede Faço poeta, porém verso os sentimentos Mas na cidade ele é chamado de caipira Porque é simples, fala errado e anda feio Porém esquecem que o pão de cada dia É sertanejo, foi de lá que ele veio Porém esquecem que o pão de cada dia É sertanejo, foi de lá que ele veio Porém esquecem que o pão de cada dia Sou um menino que observa tudo E cada dia é mais uma missão Com este meu vestibular divina Eu pude entrar pra escola de verão Eu aprendi viajar de madrugada Com o sol quente procurar descanso Deixar o gato Deixar o gato rovinar a sombra Por sobre a cama à beira de um remanso A minha escola de verão A minha escola de verão foi a estrada Eu, 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 eu Onde meu pai me ensinou a tocar boiada Eu, 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 eu É necessário para uma viagem Das sertanias conhecer amanhã Saber de cor a posição da lua E o rio sem ponte que não tem filanha Quando um cavalo torna-se fogoso Pode uma alça estar ali por perto Tem que saber encantoar o gato Se não estouro da boiada é certo A minha escola de peão foi a estrada Eu, 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 eu Onde meu pai me ensinou a tocar boiada Eu, 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 eu Póginas verdes do meu livro aberto São as campinas onde o gado espalha Se o berrante replicar errado Pro berranteiro é uma grande falha Do boiadeiro, professor, é o tempo Porque o tempo é o melhor ensino O mundo é a sala e os caminhos longos Riscos de X na louça do destino A minha escola de peão foi a estrada Eu, 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 eu Onde meu pai me ensinou a tocar boiada Eu, 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 eu Onde meu pai me ensinou a tocar boiada Eu, 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 eu resolvo A minha escola não foi a estrada Eu, 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 eu Pode mandar recado, fazer o diabo, não quero te ver Pra mim passou da conta, você só afronta, não quero você Já cansei da sua vida, se está arrependida é problema seu Tenho vergonha na cara, não te quero mais, estou dizendo adeus Adeus, você perdeu o respeito e não tem o direito de querer voltar Adeus, o seu tipo de mulher com sem conto no bolso eu posso pagar Mulher, você viveu de modo errado querendo aventuras pro seu coração Jogou o seu nome na lama, é tarde demais, não me peça perdão Jogou o seu nome na lama, é tarde demais, não me peça perdão Pode mandar recado, fazer o diabo, não quero te ver Pra mim passou da conta, você só afronta, não quero você Já cansei da sua vida, se está arrependida é problema seu Tenho vergonha na cara, não te quero mais, estou dizendo adeus Adeus, você perdeu o respeito e não tem o direito de querer voltar Adeus, o seu tipo de mulher com sem conto no bolso eu posso pagar Mulher, você viveu de modo errado querendo aventuras pro seu coração Jogou o seu nome na lama, é tarde demais, não me peça perdão Jogou o seu nome na lama, é tarde demais, não me peça perdão Parece que eu não me peça perdão Fazer nós dois, fazemos parte de uma novela No papel principal, eu sou ele e você é ela No papel que estamos fazendo, nós estamos separados Mas quem assiste a novela Vê que somos apaixonados Vamos meninas Vamos pensar direito Gostamos com um do outro E formamos um par perfeito Vamos fazer Vamos fazer Como todo mundo diz Terminaremos a novela Com o final do outro Com o final do outro Vamos pensar E formamos um par perfeito Vamos fazer Como todo mundo diz Terminaremos a novela Com o final feliz Brisa, quente e manso Enxuga meu rosto Pranto de desgosto Por falta de alguém Qualquisa te peço Sejas minha amiga Por favor me diga Onde está meu bem A língua do vento Soprando as folhagens Sei que uma mensagem Você pode dar Que seja onde for Que ela se esconda Vou seguir no mundo Todos passam onda Onde está meu bem Brisa mensageira Em sua janela Sobre para ela Estes versos tristes E chorando eu fiz Seja as portadoras De um recado expresso Diga que eu peço Urgente regresso Para ser feliz Já mandei recado Pela dorinha Diga que a saudade Diga que a saudade Está me consumindo Eu estou pedindo Para ela voltar Pra ela voltar Brisa mensageira Em sua janela Sobre para ela Estes versos tristes E chorando eu fiz Seja esportadora de um recado expresso Diga que eu peço urgente regresso para ser feliz Viajando para Mato Grosso conheci o Pantanal Conheci tantas belezas nesse reino natural Conheci a garça branca, a garça moura e tuiuiu Conheci o boi pantaneiro, o pacu e o xau Conheci milhões de aves, jacaré e sucuri E bandos de capibara, margeando o tacuari E a prensa pintada que já está em extinção Cruzei maldosos foreiros percorrendo coro e chão Que Deus tenha piedade e proteja o Pantanal De alguns homens desumanos nessa corrida do mal E os colarinhos brancos, por favor, tomem consciência Escute os dois Mato Grosso num pedido de clemência Viajando para Mato Grosso conheci o Pantanal Conheci tantas belezas nesse reino natural Conheci tantas belezas nesse reino natural Conheci a garça branca, a garça moura e tuiuiu Conheci boi pantaneiro, o pacu e o xau Conheci milhões de aves, jacaré e sucuri E bandos de capibara, margeando o tacuari E a prensa pintada que já está em extinção Cruzei maldosos foreiros percorrendo coro e chão Que Deus tenha piedade e proteja o Pantanal De alguns homens desumanos nessa corrida do mal E os colarinhos brancos, por favor, tomem consciência Escute os dois Mato Grosso num pedido de clemência Chão 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 É mesmo verdade quando a gente ama Qualquer coisa serve para relembrar Um pouco do mundo que foi nosso mundo Que desmoronou, deixando em tudo a saudade sem fim E levando pra sempre um pouquinho de mim Se hoje um fio de cabelo de mim fez lembrar Aparentemente é tão pouco pra dar Para dois que se amaram com tanto ardor Lembranças não trazem de volta o que houve entre nós Somente revivem esperanças perdidas Das paixões vividas em nossos lençol Vidas divididas, corações feridos Noites mal dormidas foi o que restou De tanto que houve somente em sonho Consigo rever A felicidade resume você Te preciso tanto para viver Se hoje um fio de cabelo de mim fez lembrar Aparentemente é tão pouco pra dar Para dois que se amaram Para dois que se amaram com tanto ardor Lembranças não trazem de volta o que houve entre nós Somente revivem esperanças perdidas Das paixões vividas em nossos lençol Das paixões vividas em nossos lençol Amigo entre agora E não repare nada Hoje é um aniversário Hoje é um aniversário Desta casa abandonada Há tempo que vou embora A dona desta morada Até o vento murmura Seu nome de madrugada Quarto escuro Cama fria não tem ninguém Estou chorando com a falta do meu bem Ei, companheiro Essa paixão que acaba com o meu peito Sai de mim, vem Hoje completa um ano, que meu coração reclama A presença do meu bem, porque a minha alma chama Faço as noites solitário, sofrendo porque não me ama E falta ela me faz, deitada em minha cama Quarto escuro, cama fria, não tem ninguém Estou chorando com a falta do meu bem De certo tempo pra cá, minha vida é só chorar Menino, por teu respeito A tristeza e a paixão invadiu meu coração Tomou conta do meu peito Esta viagem que fiz, que ficamos conhecidos Pra sofrer o que eu tenho sofrido antes não tivesse feito Eu ainda estou lembrada numa noite em luarada Primeira vez que te vi Na tua casa cheguei, quando eu te cumprimentei Qualquer coisa eu senti Aquele aperto de mão e tua delicadeza Contemplei tua beleza, eu me apaixonei por ti Desde aquele momento, minha vida é um tormento Eu não consigo te esquecer Eu não tenho esperança Por causa da circunstância Nosso amor não pode ser Estes teus cabelos pretos Barramado pelas costas É o que mais me desgosta Nunca vai me pertencer O meu amor é sincero Mas te enganar eu não quero Não posso casar contigo Já somos comprometidos Nosso amor é proibido Não perca tempo comigo O nosso amor é segredo Segredo não se revela Precisamos ter cautela A nosso amor corre perigo Desde já eu me despeço Nunca mais aqui regresso Seja o que Deus quiser Sofreremos eternamente Pois amamos loucamente Mas o destino não quer Você tem só qualidade A tua família é nobre O dinheiro não tem pobre O dinheiro não tem pobre Há tanto tempo que eu te desejo Anseio teus beijos e teu coração Há tanto tempo este amor alhejo Um sorriso teu, minha inspiração Você não faz conta deste meu tormento Do meu sofrimento, da minha emoção Não tem sentimento, tem alma de aço Prefere machuca e faz ser pedaço E rouba a esperança do meu coração Coração de ferro que te me judia Quem sabe se um dia ainda eu possa mudar Coração tão duro que guarda no peito Vê se toma jeito e aprende a me amar Música Nasciste mulher com a realeza Com tanta beleza que a vida te deu E quando te vi, tive a certeza Que teu coração seria só meu Música Mas você é fria, tem alma de aço E faz em pedaços meu sonho Música Não tem sentimento, tem alma de aço Não tem sentimento, tem alma de aço Que guarda no peito Que guarda no peito Vê se toma jeito E aprende a me amar Eu vivo triste porque Eu vivo triste porque Sou perdido no peito Sou perdido no mundo Por causa de uma mulher Que fingiu me amar loucamente Me perdi em teus beijos ardentes Hoje sou um barraco qualquer Hoje sou um barraco qualquer Já não tenho motivo na vida Eu perdi a mulher querida E sem ela não posso viver Vou sumir deste mundo tão louco Porque aqui me acabo aos poucos Meu desejo é somente morrer Eu... Já não tenho motivo na vida Já não tenho motivo na vida Eu perdi a mulher querida E sem ela não posso viver E sem ela não posso viver E eu... E eu... E eu... E eu... E eu... Neste mundo tão louco Porque aqui me acabo aos poucos Meu desejo é somente morrer Meu coração é uma boiada Que estoura sempre no meu peito Quando chega na calada Explode e não tem mais jeito Quebra cercas e porteiras Qual cavalo a lação Monte de uma tempestade No peito de um pião Deixa sangrar esse meu coração Chora de alas e desilusão Deixa sangrar esse meu coração Vale mais uma saudade Que a eternidade de uma solidão Vale mais uma saudade Que a eternidade de uma solidão Meu coração é uma boiada Que estoura sempre no meu peito Quando chega na calada Explode e não tem mais jeito Quebra cercas e porteiras Qual cavalo a lação Monte de uma tempestade No peito de um pião Deixa sangrar esse meu coração Chora de alas e desilusão Chora de alas e desilusão Deixa sangrar esse meu coração Vale mais uma saudade Que a eternidade de uma solidão Vale mais uma saudade Que a eternidade de uma solidão Porque é a cheia de uma saudade E a que não tem mais nada E a que não tem mais nada Não tem mais nada O que vai ser Que a eternidade de uma saudade